O seu cheiro no moletom Tudo isso é que causou É o mínimo, se não quiser tá bem Tempo tá correndo pra todo mundo, eu sei De mim, bala, sei pra onde vou O destino de fato há consequências É difícil correr nos riscos Um caso bem proibido fazendo virar Sinto por você e por mais ninguém Tô tentando me afastar, mas me enganei O meu corpo cobra tanto porque eu não sei Pega fogo, fico louco só de imaginar Pois é você conseguir me vencer Sem disfarce, tá na cara, só contigo quero viver Vai lá você que sabe com que vai ser Então vai ou vem que eu me lembro e cê disse que seu signo combinou com eu Qual a condição pra poder te ter? Ser diferente, mas não poder beber Ter essa sua amizade não consegui Então vai ou vem que eu me lembro e cê disse que seu signo combinou com eu Tá na cara, só contigo quero viver Vai lá você que sabe com que vai ser O seu cheiro no moletom Tudo isso cê que causou É o mínimo se não quiser tá bem Tempo tá correndo pra todo mundo eu sei Nem me abalo, sei pra onde vou Nem me abalo, sei pra onde vou O destino de fato há consequências É difícil corremos os riscos de um caso Bem proibido fazendo virar Sinto por você e por mais ninguém Tô tentando me afastar, mas me enganei O meu corpo cobra tanto porque eu não sei Pega fogo, fico louco só de imaginar Pois é você conseguiu me vencer Sem disfarce, tá na cara, só contigo quero viver Vai lá você que sabe com que vai ser Então vai ou vem que eu me lembro e cê disse que seu signo combinou com eu Qual a condição pra poder te ter, ser diferente ao menos poder beber Ter sua sua amizade não consegui Então vai ou vem que eu me lembro e cê disse que seu signo combinou com eu Tá na cara, só contigo quero viver Vai lá você que sabe com que vai ser O seu cheiro no moletom O seu cheiro no moletom O seu cheiro no moletom